Dedico este poema a toda a gente. E dizem-se as palavras que a significam. Levantamos um punhado de terra e apertamos-a nas mãos. Condessura. Aí se contém toda a verdade suportável. O contorno, a vontade e os limites. Podemos então dizer que somos livres. Com a paz e o sorriso de quem se reconhece e viajou à roda do mundo infatigável porque mordeu a alma até aos ossos dela. Libertemos devagar a terra onde acontecem milagres como a água, a pedra e a raiz. Cada um de nós é por enquanto a vida. Isso nos basta. José Saramago